Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui bem rápido para falar para vocês sobre a fala mentirosa de Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Bolsonaro usa a Organização das Nações Unidas como palanque eleitoral e mente sobre Lula, Petrobras, pandemia e meio ambiente. A gente vai tentar passar alguns detalhes dessa matéria que está aqui no site Brasil 247 para vocês. Eu quero antes pedir, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o link, pegue o link de um vídeo, de uma live que você realmente gostar, passa para frente, continue nos apoiando e claro, se você puder, torne-se membro ou membro aqui do canal. Bolsonaro foi à Europa, ao funeral da Rainha Elizabeth II e usou o funeral, vejam bem, usou o funeral como palanque eleitoral, para fazer política eleitoral, para fazer propaganda eleitoral. Mas, Gilberto, isso pode, não pode? Me diz qual o presidente da República, do Brasil, ou de qualquer outro país, mas do Brasil, que foi a algum tipo de funeral de um outro chefe de Estado e usou o funeral para fazer campanha eleitoral. Só esse miliciano que hoje desgoverno esse país. de lá ele foi para Nova Iorque, para a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, e agora há pouco ele falou. E foi uma mentira atrás da outra. Esse cara não tem vergonha na cara. Mete, como Lula fala, sete vezes, três a sete vezes por dia. E lá ele mentiu sobre a floresta amazônica, que é um dos biomas mais atacados e devastados durante esses quase quatro anos do governo dele. Ele mentiu sobre a Petrobras, mentiu sobre a pandemia. Você sabe, você que acompanha esse canal, os outros canais, que durante a pandemia, esse cara negou a pandemia. Esse cara não planejou absolutamente nada. O Brasil já perdeu quase 700 mil brasileiros e brasileiras por causa da Covid-19. Ele não planejou, ele negou, ele difundiu, divulgou remédios sem eficácia nenhuma, como a hidroxicloroquina. Então, todo mundo sabe disso. Mas ele foi lá na ONU mentir sobre a pandemia. O Brasil tem quase 700 mil mortos, repito, por causa da Covid-19. A culpa é do Bolsonaro. Poderia ter sido evitado isso. Ele mentiu sobre o meio ambiente. Eu já falei, a floresta amazônica foi atacada violentamente. Os índices de devastação da floresta amazônica, durante o governo dele, são altíssimos. É conhecido aqui e fora do Brasil. E disse mais, para terminar, disse mais para terminar, que ele acabou com a corrupção sistêmica no país. Olha bem, gente. Ele disse que acabou com a corrupção sistêmica no país. Eu pergunto para você, como explicar a compra de 107 imóveis pela família Bolsonaro, da década de 90 até a década de 2020 agora? 107 imóveis, sendo que 51, 51 desses imóveis foram comprados no todo ou em parte com dinheiro em espécie. Ele não consegue explicar isso. Ele estava na calçada lá em Londres e foi perguntado por uma jornalista e atacou a jornalista em vez de responder. Por quê? Porque ele não consegue responder. Ele não consegue explicar a compra desses 51 imóveis. Ele não consegue explicar os 89 mil reais na conta da mulher dele. Ele usou a conta da mulher dele para lavar dinheiro. Ele foi depositado dezenas de cheques pelo Fabrício Queiroz e pela esposa do Fabrício Queiroz. Ele não consegue explicar o uso do gabinete dele como deputado federal, pagando, recolhendo a rachadinha dinheiro dos funcionários. Ele não consegue explicar, nem ele, nem o Flávio Bolsonaro, as rachadinhas e os funcionários fantasmas lá da Lege, quando o filho mais velho dele, hoje o senador Flávio Bolsonaro, era deputado estadual. E ele vem dizer que acabou com a corrupção sistêmica. Enquanto o país estava morrendo por causa da pandemia, o filho dele comprou uma mansão na área nobre de Brasília, por mais de 6 milhões de reais. Como explicar isso? Ele não consegue explicar. Não consegue explicar. Lembra da Covaxin? Se não fosse um servidor público concursado, teria acontecido a corrupção na compra de vacina? Vocês lembram do busão? Superfaturamento dos ônibus escolares? Então, a corrupção faz parte, está quase no DNA dessa família. E o cara, com a cara de pau, vai para a ONU, usa a ONU como palanque eleitoral, ataca o Lula e, claro, não consegue explicar, nem lá e nem em lugar nenhum, como que a família Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Peça para ele explicar isso. Se inscreva, comente, compartilhe, um forte abraço e até o próximo vídeo.